Rapaziada, já tiramos Messi, Totti, já tiramos Mbappé, Totti, Benzema, Modric, Bellingham, já tiramos Aikon, Totti, Neymar, Centurião, tá faltando um nome, Ralandinho, Totti, então vamos intensificar nossa busca por esse homem, mas olha só, já temos os capitães interessantes e vamos botar o Pelé pro time, né, quando o Pelé aparece é porque as coisas vão dar certo, tá, vambora, atacante, opa, um futuro craque bem interessante esse ADMI, olha só o ritmo dele, gente, condução, finalização, bom, o físico não é tão legal, e tem 4 barra 4, bem interessante, um futuro craque que eu queria tirar e não tinha tirado até o momento, então já curte, já deixa o likezão e se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram, beleza, rapaziada, pra gente bater 200k, o outro atacante aqui não foi legal não, mas olha seu penda aqui, gente, tem 98 de ritmo, a gente pode montar um time, um ataque muito veloz, né, então vamos botar ele no time, mais um meio campo ofensivo, vai vir, cara, bom, poderia vir aquele Ney, né, aquele, vocês estão ligados, esse cinturinhão de novo, não veio, aqui ficou meio ruim, o esquema, vamos botar esse cara aqui, bom, só o Pelé e o ADMI por enquanto de saldo positivo, os outros dois mais ou menos, gente, mais ou menos, tá, NDD, torcer pro banco dar uma salvada ali, né, naquele, naquele meio, opa, opa, aqui já foi bom, aqui já foi bom, Casemiro, aqui ó, mas o NDD e esse outro cara aqui, não sei não, não confio, não confio, mas tem muita coisa pela frente, caramba, mano, vou precisar de ajuda na zaga também, hein, tá tenso, bora, tá vindo os cara 85, tão vendo, tá vindo muito cara 85, 85, 85, não, e aí, bota lá em cima, mais, mais, foi pouco aqui, ó, o Hakimi tem tot, manda o Hakimi tot, nem peguei o Hakimi normal ali, que não era normal, era outra carta dele, que pode aparecer um tot dele, na esquerda, Guilherme, meio triste, hein, esse banco vai ter que salvar a gente, Vander Saar, pelo menos, pelo menos goleiro bom, rapaziada, goleiro bom garantido, pra salvar muito aqui, mas ó, tem muita coisa pra mudar nesse time, praticamente eu queria ficar aqui com Casemiro, Pelé e Ademir, o resto mudava tudo, e o goleiro também fica, então é muito jogador pro banco de reserva, não sei se a gente vai ter essa sorte, o goleiro reserva já foi, vai, zagueiro bom, zagueiro bom, zagueiro bom, zagueiro bom, zagueiro bom, não, 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 vou até pegar esse cara aqui, mas não, agora um zagueiro bom, Doniê, please, não, não, Hernandes, pelo menos lateral esquerdo, a gente já deu uma melhoradinha aqui, ó, não foi muita coisa, porque esse Hernandes tem tot também, pô, opa, pedre, vou pegar o pedre, mas, mas, aquela coisa, Neymarzinho, não foi o centurião, mas vai ajudar a gente, já vai entrar lá no lugar daquele alemão lá, ó, pronto, temos Neymar e Pelé na meiuca, falta aparecer o homem, o Haaland, tot, aí eu descanso aqui e não pego mais ninguém, quer dizer, eu vou ficar muito feliz e vou continuar botando draft, mas, mano, tem que vir o homem, caramba, mano, N com o cu, Arnold, a gente já tem o lateral direito bom, deixa eu botar o N com o cu no time, pô, não é possível, mano, garrichinha, ponta direita, Cruyff, Cruyff é bola, Cruyff é bola, temos um Cruyff, então, aqui também interessante, interessante, mas não veio um tot, né, não veio um totzinho, só veio um icon tot e deu, acabou, não, vai, manda o Haaland tot que eu vou pro jogo, aí, vamos fazer o seguinte, rapaziada, vamos montar o time 2, veio os jogadores interessantes, queria muito testar esse cara aqui, mas vamos deixar pro outro dia, né, e vamos pro time 2. Tentativa 2, partiu! Opa, cantonar nunca aparece, hein, até veio também o Neymar aqui, ó, que seria bem interessante, cara, vou botar esse cantonar, hein, o Ney pode aparecer centurião, agora vem o Haaland? Ele veio! Meu Deus do céu, mano, eu ainda chutei a pedra, agora vem o Haaland? Só faltou eu falar assim, por favor, Eey, agora vem o Haaland? Manda o Haaland? Ela mandou, então temos o homem aqui, tá, galera? 4 de fintas, 4 de perna ruim, dedicação no ataque alta, aqui, velho, temos um ritmo insano, tá, 99 de pico, 92 de aceleração, finalização dele ali, ó, 99, nutro geral 96, condução 84 e 94 de fisio. Cara, se agora aparecer aqui o Mbappé Totti, aí, aí, tentei, tentei, gente, não deu, então vamos botar o Gabriel Jesus, boa dupla, né, Gabriel Jesus e Haaland, tô feliz, que isso, mano? Ih, o menino de 100 milhões de euros do Chelsea, Mudrick, também queria testar ele, caramba, tá dando tudo certo, tá dando bom, tá dando bom, hein, tá dando bom, tô gostando, eu não curto essa tática, eu peguei, Peck and Totti Aikon, lindo, 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 eu peguei essa tática pela possibilidade de ter dois atacantes, não tinha aparecido nenhuma outra, a não ser essa, aí eu botei essa tática e deu certo, aqui já foi mais ou menos, né, eu vou botar, acho que o Pedro aqui, velho, porque o Belly Hand pode vir aí um tote dele, né, difícil, mas pode aparecer, mais um meio campo central, hum, meu pai amado, só vai, essa defesa tem que ser boa, porque é três zagueiros só, o time super ofensivo já começou mal, hein, deixa eu botar o Lacroix aqui, outro zagueiro, vai, manda um tote, manda um tote, um cara brabo, mais ou menos, vou botar o Godfrey aqui, vai, agora um zagueiro pra fazer ali a diferença, tem dois zagueiros mais ou menos, isso, veio um cara bom, ou não, não sei, mais um futuro craque aqui, que é um cara, Gary, não sei se pronuncia assim, Gary, 82 de ritmo, 89 de defesa, 85 de físico, fintas horríveis, né, duas estrelas só, perna ruim, 4, dedicação média, mais ou menos, hein, parece ser mais ou menos, tinha um delete ali, mas eu fui pelo futuro craque, porque é o evento mais novo da EA, isso, dona EA, isso, dona EA, goleiro pra salvar tudo, pronto, ainda veio o Diogo Costa também, interessante, mas vamos de Van der Sar, tá, no geral o time tá bem legal, o que eu queria melhorar aqui, manos, zagueiro, dois zagueiros de preferência, mas um já seria suficiente, um meio campo central e um atacante, então três cartinhas, nessa quantidade de reservas aqui que tem ainda, vamos ver se a gente tem a sorte, ainda veio o Chelsea aqui, bom pra caramba, e a gente tem um Ralandinho Totti, eu tô muito feliz, aqui foi lateral, ó, aqui já não vai ser bom pra gente, não tem lateral nessa tática, tem que vir um zagueiro, e aí? Não, mas um zagueiro bom, dona EA, um zagueiro que faça a diferença, né, por enquanto a nossa zaga ainda tá meio ruim, torcer pra aparecer um zagueiro, isso, o Doni EA mandou um volante maravilhoso, Maquilele, e aí o Pedri que vai perder a vaga, pronto, coisa linda, mano, nossa, o time tá ficando bom, hein, o time tá ficando nervoso, tem que aparecer um zagueirinho, geralmente não aparece zagueiro mais pra cá, às vezes acontece de aparecer, mas não é normal, vamos torcer pra aparecer, velho, Vini Júnior, Vini Júnior, é isso, mano, tá muito, tá muito bom, isso aqui, velho, Salah, mas eu tô bem de atacante, né, aí não tem nem ponta, eu preciso de um zagueiro, e aí? Manda um zagueiro bom, vai, manda o Nesta aí, Totti Aicon, e aí todo mundo vai ficar feliz, ó, mandou o zagueiro, mas foi bem mais ou menos, cara, o time tá lindo, velho, precisava de um zagueirinho ali melhor, velho, não vai dar, Anderson Talisca, um zagueiro, e aí? Um zagueiro, Firmino, um zagueiro bom agora, vai agora, agora, um zagueiro pra fazer a diferença, ponta, vem mais um zagueiro, mas não é o que a gente precisa, agora um zagueiro, última, última chance, bora, ah, não, velho, tô pegando o maior overall que eu não vou utilizar esses caras, né, só pra deixar a classificação alta, é, a zaga deu ruim, família, mas assim, a gente tem um timão, velho, é torcer pra esse time encaixar, o Maquilele vai ter que se quebrar aqui defendendo, tá, deixa eu ver se ele joga na zaga, mano, não, ele é volante, meio campo central e meio campo direito, deixa eu botar aqui o Godfrey mais centralizado, ou tem esse cara aqui centralizado, pra ver qual que vai ser, melhor botar acho que pelas pontos mais rápidos, né, deixa eu ver, esse tem 87 de ritmo, esse tem 82, é, acho que ficou bom assim, aí quase deu 91 de classificação, tá, a gente tem o Vini Júnior, vai ficar no banco, vai começar no banco, tem também aqui o Salah, e esse moleque eu queria testar muito, tá, o Mudrick aí, que foi contratado por 100 milhões de euros pelo Chelsea, e cara, ele é muito habilidoso, né, vamos ver se ele vai rolar aqui no time, e esse homem aqui também, né, Ralandinho. Vou pegar esse treinador aqui, nenhum deles me deu mais entrosamento, aí o resumão, ó, coisa linda, hein, coisa linda, vamos pro campo. Deixa eu ver o time deles, a zaga dele tá mais ou menos, tem o Raland também, caramba, quando eu tiro o Raland, o adversário vem com o Raland, tem um Garrincha ali que é rápido, ele vai mexer nesse time dele, eu por enquanto não tenho que mexer não, é torcer pra isso aqui funcionar. É isso, começou. Oxi, já me dreadou assim fácil? Ô louco, eu dei o carrinho e ele passou, mano, vou tomar um gol por um minuto de jogo. Olha isso, boa, mas aquele ele fazendo a diferença. Bora, olha o Modric aqui, mano. Já ganhou bem. Deu uma entortada aqui, hein. Entortou de novo. Ah, e bateu fraco, mas entortou geral. De novo o Ralandinho. Oxi, vou tomar. Não, rala, não rala não, quer dizer, meu zagueiro, nossa, minha zaga. Quando eu pego o Tati com três zagueiros, eu sofro muito aqui atrás, mas muito. A zaga brincou, né, fez qualquer coisa, menos jogar futebol ali. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Nossa, mas deglou bem, hein. Tem espaço pela lateral. Boa. Segura, espera o melhor momento. Intercerta, Mário, passe. Olha o gol de empate. Ai, merecia. Merecia, merecia o pênalti também. Cara, aquele moleque tá jogando muito. O cara parou o jogo aí, mas velho, quase. Esse é o perigo, ó. Boa. O cara botou Benzema, eu acho. Aí, o Ney foi bem... Foi bem, foi bem aqui, meu zagueiro em cima do Ney. De novo ele com o Raland. Boa. Gabriel Jesus. Boa, vai, Cantona. Toma, golaço. Golaço, Cantona. Empatamos. Ralandinho não marcou, mas Cantona marcou pra gente. Boa bola, hein. Ai, chutou mal. Não chutou, na verdade, foi desanado, né. Boa bola de novo. Chuta, chuta, chuta. Nossa senhora, eu chutei normal. Olha o que esse cara fez. Boa jogada. Gabriel Jesus, na hora do chute. Voltou pra esse moleque aqui. Ai, perdeu agora. Olha lá, ó. Boa, olha aquele ali. Olha o Ralandinho. Foi jogado, Ralandinho. Gabriel Jesus. Não, como é que não entrou, né, velho? Como é que não entrou, velho? Fifinha não querendo que eu faça gol. Olha o Raland ganhando o corpo. Aí, gol. O zagueiro tava em cima, mas aí o cara, Totti, é bravo. Não tem jeito, né. Eu dei o carrinho ali, sei lá. Eu cheguei junto. Mas aí ele levou no corpo bonitamente. Dois a um pro cara. Boa. Faz o gol. Meu Deus, mano. Não. Que gol perdido, velho. Faz o gol, faz o gol. Isso, jogadaça. Jogadaça. Empatamos. Cara, depois que ele fez o gol, só deu a gente. Só tava faltando acertar uma bolinha dessa. Ai, mano. O Ralandinho meu tá com um azar danado. Vocês viram agora de novo, né. Já isolou uma bola. Agora ele perdeu. Que azar, velho. Cadê o Jesus? Mano, eu juro pra vocês que eu não tô chutando forte, mas a bola tá subindo. Faz, 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 faz. Vai. Mano, o Raland, meu, tá zicado. Não tem jeito de ele marcar, mas a gente virou o jogo com o Cantona. Impressionante. Olha o Raland fechando ali. Nossa, tirada no zagueiro. Linda, linda, linda. Golão, hein. Faz o gol. Ah, mano. Não, não. Meu Ralandinho tá zicado, velho. Inacreditável, velho. Inacreditável. Garricha se mandou. Usou. Pra fora. Ralandinho dele também perde. Agora, vai, se consagra. Se consagra. Pronto. Pronto. Meu Deus do céu. Finalmente. Sai a zica do Ralandinho. Sai a zica do Ralandinho. Que isso, mano. Ó o Benzema dele com o outro adversário. Vai, Ralandinho. Faz mais um pra gente, então. Pronto. Pronto, mais um. Fica de palhaçada, toma gol. Fica de palhaçada, toma gol. Ralandinho, Totti. Mas meio zicado, hein. Ele é bom pra caramba, tá. Pelo que eu joguei pouco aqui com ele, eu senti que ele é bom. Mas, mano, tava numa zica. Tava chutando, a bola não tava entrando de jeito nenhum. É, meus amigos. Tomou de 5. Tomou de 5. E outra coisa. Aquele Mudrick é bom demais, tá. Curti jogar com ele, mano. Bem habilidoso. Corre bem. Só chuta mal, né. Teve uma hora que ele chutou. Chutou pro lado. Mas ele é bom. Inclusive, o Haaland foi o melhor da partida com dois gols e uma assistência. Enfim, conseguimos o Haalandinho, o Totti. Eu nem acredito nisso, mano. Bizarro, né. Completamos praticamente. Tirei o Mudrick, que eu queria testar também. O ADMI. Espero que ele apareça em outra hora. Mas, cara, foi da hora que a gente testou já dois jogadores que eu queria muito. E é isso. Tamo junto. E até mais. E até mais.